Meu bem Não se importe mais com o que eles te disserem Minions ali já não interferem Nada sério, mesmo assim não quero mais ninguém Tudo que eu vi foi você partir Tudo que eu escrevi cê não quis ouvir Mas o que eu fiz pra te mostrar Sabe que não foi em vão Toda nossa relação Só não vai dizer que não Depois negar Porque eu sempre quis te ter ao meu lado Nesse jogo tu se fez e eu fiquei desamparado Sem saber como fazer Eu te confesso que por você já fiquei desesperado Mostrando sempre seu lado e deixando meu ofuscado Sem saber como fazer Meu bem Tudo passa mas isso aqui é pra ficarem Nada dura mas isso aqui é pra durarem Nada é rígido mas eu não quero ninguém Meu bem Não se importe mais com o que eles te disserem Opiniões ali já não interferem Quando é sério mesmo assim não quero mais ninguém Tudo que eu queria te dizer Tudo que eu queria te contar Nada vai me fazer repender Daquilo que tu diz não ligar E qualquer um dia desses eu juro Ainda faço você me notar Que agora você vê que eu tô seguro Não vai mais negar Quando toda noite eu pensava em você Menino bobo e mal criado Sem saber porquê Pensava nessa menina E não sabia o que fazer E a cada dia que eu via Pensava em escrever Certas canções que refletiam todo o seu prazer Que era estar do seu lado até o amanhecer Mas tinha um sonho Virou um pesadelo E as suas letras passou a rever Pois a garota que tinha ao lado Só tinha um problema não era você Meu bem Tudo passa mas isso aqui é pra ficarem Nada dura mas isso aqui é pra durarem Nada é rígido mas eu não quero ninguém Meu bem Não se importe mais com o que eles te disserem Opiniões ali já não interferem Nada é sério mesmo assim não quero mais ninguém